Olá, nós estamos aqui mais uma vez trazendo dicas de segurança para você que nos assiste aqui no canal 27 toda sexta-feira. Nós queremos hoje falar sobre uma questão importantíssima também para o dia a dia que nós temos notado o aumento de furtos de bicicleta nos nossos relatórios e nós temos notado que muitas vezes esses furtos de bicicletas têm acontecido por descuido até dos proprietários. Então fica uma dica especial para você que vai sair com a sua bicicleta ou que já comprou a sua bicicleta e vai sair, vai começar a dar umas pedaladas, não só para diversão, mas também para você que usa para o seu trabalho como meio de transporte. Ao comprar a sua bicicleta, adquirir a sua bicicleta, não se esqueça de comprar um dispositivo de segurança, um cadeado, uma corrente ou um cabo de aço, enfim, algo que possa proporcionar a hora que você parar a sua bicicleta, a hora que você estacionar a sua bicicleta, para que você possa prendê-la a algum lugar seguro, evitando assim a ação dos marginais, a ação de meliantes, levando a sua magrela. Uma dica muito especial para você que sai às vezes, para no estabelecimento, às vezes você fala Ah, eu vou rapidinho aqui, eu deito a bicicleta no chão, não vou perder meu tempo em abrir o cadeado, vai gastar muito tempo, não pense nisso. A segurança do seu objeto, da sua bicicleta, do seu meio de locomoção também é importante para que você não fique aí no descaso ou ficar a pé, no caso de ficar a pé após um furto desse. Como nós notamos um aumento de furtos de bicicleta nos nossos relatórios, resolvi trazer essa dica especial para você hoje. Vai parar em algum lugar, procure deixar no lugar visível, procure colocar em alguns estabelecimentos, grande maioria dos estabelecimentos em Rolândia dispõe daquele estacionamento próprio para bicicleta, onde você pode prender ali com o cadeado, uma corrente, uma chavezinha, você faz ali, tranque a sua bicicleta e deixe ela em condições. Por mais que você vai fazer algo que seja rápido, às vezes só consultar o preço de alguma coisa ou perguntar alguma coisa, não esqueça de trancar a sua bicicleta. Se você tem utilizado a sua bicicleta para ir para a escola, da mesma forma, contacte com um, dois ou três amigos para que vocês deixem as bicicletas próximas, prendam uma na outra de forma a dificultar a ação dos miliantes. Cada vez que você dá a chance para que eles possam levar, pode ter certeza, eles não perdem, não perdem tempo e não acabam levando. Então, essa dica de segurança para você nessa semana, fique atento, cuide aí da sua bicicleta, proteja, compre um cadeado reforçado, compre aí uma corrente ou uma tranca, uma tranca própria para a bicicleta, existem vários modelos aí no mercado, umas que são bem mais seguras, nem que você gaste um pouquinho a mais, mas com certeza você vai estar protegendo aí o seu bem. Pode trancar ali, nem que seja num poste, numa cerca, numa grade, enfim, garanta a segurança da sua bicicleta. Fazendo isso, tomando esses cuidados, você não correrá o risco de ter aí a sua bicicleta furtada. A Polícia Militar continua patrulhando, nós temos, por diversas vezes em que bicicletas são apreendidas, temos trazido orientações, o pessoal nosso de Relações Públicas tem informado a questão das bicicletas que são apreendidas. Então, se você teve a sua bicicleta furtada por esses dias, procure aqui o batalhão, o setor de trânsito e você poderá ver, de repente, se a sua bicicleta foi localizada ou não, também procurando a Delegacia de Polícia de Rolândia para verificar se a sua bicicleta pode ter sido encontrada ou não. Mas tomando esses cuidados, esses pequenos cuidados, essas medidas de segurança, com certeza você vai evitar aí que a sua bicicleta seja furtada. Um ótimo final de semana a todos, até semana que vem, se Deus quiser. Até lá!